Bom, gente, estamos aí chegando, né? Já estamos em 2022, estamos chegando aos 114 anos da Umbanda. A Umbanda vai comemorar agora, dia 15 de novembro, 114 anos. Embora eu vá provar aqui que a data tá errada, tá? A data tá errada, a data correta deveria ser dia 16, pois eu falo sobre isso. E eu recordo, quando postei a primeira vez um trabalho sobre Umbanda, colocando que a Umbanda tinha nascido das mãos, pelo espírito de um padre, que era o Gabriel Malagrida. E falei a respeito do médium, o Zélio Fernandino de Moraes. Se eu não me engano, eu falei a primeira vez sobre o Zélio Fernandino de Moraes, e já houve uma briga, já me jogaram 500 pedras por causa disso. Imagina quando eu coloquei o segundo trabalho, que era a respeito de um padre jesuíta, que é o Gabriel Malagrida. Bom, esse tem uma base, né? No tempo do Orkut, eu coloquei um trabalho na internet, vocês vejam o tempo do Orkut. Eu coloquei um trabalho na internet falando a respeito dos 100 anos da Umbanda, se não me engano. Não tenho certeza de que data foi. Eu acho que foi antes. E algumas pessoas entraram em contato comigo de onde é que eu tinha tirado o nome Zélio Fernandino de Moraes. Prestem atenção nisso que eu estou falando, tá? E uma das pessoas com quem eu conversava, que me perguntou a respeito de onde é que eu tirei esse nome, eu disse para ela, naquela época do Orkut, a gente não sabia do que ele estava falando, era só um desenhinho, a pessoa às vezes não botava uma foto, não ficava bem claro, não sabia exatamente com o que ele estava falando. E eu disse para essa pessoa, eu disse, olha, provavelmente é porque o senhor faça parte há pouco tempo do ritual de Umbanda, então não conheça a história do Zélio Fernandino de Moraes. Nossa, foi como se eu tivesse xingado o homem de tudo que, sei lá do que, né? Porque ele ficou muito bravo, ele disse, como que, eu não sei, eu tenho 50 anos de Umbanda, nunca vi falar desse tal Zélio Fernandino de Moraes. A Umbanda é uma religião muito nova, tem sempre 14 anos, vai fazer agora. Então é muito fácil entender que as pessoas nem saibam, agora não, né? Mas que naquela época que a internet estava surgindo, as pessoas muitas vezes não compravam livros, se preocupavam em acender velas, fazer trabalhos, fazer pipoca, e aprender o seu ritual. Ritual esse, que nem é o ritual original. A Umbanda que nós temos hoje nem é mais a Umbanda original, que foi pregada pelo Zélio Fernandino de Moraes. Mas o aparelho, como o Espírito denominou, o Espírito era de um padre jesuíta, o padre Gabriel Malagrida, que havia trabalhado no Brasil, ele era jesuíta e veio para o Brasil para trabalhar com os índios. E ele vem, a Umbanda nasce da não aceitação da doutrina espírita. A doutrina espírita não aceita que espíritos de índios, de pretos velhos, de escravos, de ex-escravizados, desculpa a palavra escravo, é errada, ex-escravizados pudessem se manifestar. E o Gabriel Malagrida, que é um padre que não veio por acaso. Não. O mundo espiritual determinou que esse fosse o meio de comunicação. Por que é que um padre veio trazer uma nova doutrina? Por que um padre veio fazer isso? Porque era muito mais fácil a aceitação de uma doutrina que estava nascendo dentro de uma casa espírita, onde se cultuava a Deus. A doutrina espírita cultua a Deus, principalmente a Jesus Cristo. Então, se viesse lá, se em vez do caboclo da sete encruzilhada, o cara se apresentasse como Exu de Estranca Rua, por exemplo, tu acha que ele ia conseguir fundar alguma coisa naquele meio, naquela época? É claro que não. Ou se fosse um preto velho, se ele chegasse ali e disse, olha, eu fui escravizado, fui trazido para essa terra, e nós temos direito de nos manifestar, o cara nem dava ouvido para ele. Então, era necessário, o mundo espiritual, inteligentemente, sabia que era necessário trazer alguém que as pessoas reconheceriam como algo sério. Por incrível que pareça. Quando a doutrina kardecista aparece, não havia necessidade de se colocar Cristo dentro da doutrina kardecista, mas Kardec sabia que, sem a colocação de Jesus Cristo nesse bolo, no bolo da doutrina espírita, a religião seria considerada totalmente herege e provavelmente não se propagaria com tanta rapidez quanto foi. E o mundo espiritual sabia que era necessário trazer à Terra um mensageiro que as pessoas, pelo menos, dessem oportunidade de conversar. E esse mensageiro foi o padre Gabriel Malagrida. Ele é reconhecido durante a sessão da criação da Umbanda, vamos colocar assim, dessa forma esdrúxula, a criação da Umbanda. Falar de uma forma bem simples para que as pessoas possam entender. Essa manifestação vai ocorrer no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, hoje é Niterói, aquela parte de São Gonçalo, é Niterói. É ali que vai acontecer essa manifestação. Esse rapaz, que tinha 16 anos na época, o Zéle Fernandino, ele tinha 16 anos e foi levado pelo tio dele a uma casa espírita para que vissem o que estava acontecendo com ele. E ele lá manifesta o caboclo da Sete Inclusilhada. E ali ele diz, ele pergunta por que é que não aceitam, e as pessoas da doutrina espírita consideravam, naquela época, ainda tem hoje alguns aí, vou contar algumas histórias da doutrina espírita para vocês. Naquela época se pensava o seguinte, como é que vai trazer conhecimento alguém que em vida não o teve? Esse era o pensamento da época da doutrina espírita. Então, o caboclo da Sete Inclusilhada, que se apresenta ali como o caboclo da Sete Inclusilhada, fala que é necessário dar espaço para os espíritos dos escravizados, para os espíritos dos indígenas, para os espíritos dos mais humildes, que todos os espíritos devem ser acolhidos, todos eles têm a sua verdade, têm a sua mensagem para trazer. Uma das pessoas que estava na mesa questiona a pessoa que está manifestada. Mas por que que o senhor, eu estou vendo aqui o senhor com roupas credicais, o senhor é provavelmente um padre. Por que se apresenta aqui como um caboclo, alguém de origem mais humilde? Ele disse porque é assim que é necessário, os mais humildes devem ser respeitados. Ele não revela ali naquele momento quem é, depois vai se descobrir quem é aquele personagem que está ali, que é o padre Gabriel Malagrida. Não precisa acreditar no que eu digo, façam como este velho que me xingou, me encheu desaforo. Hoje ele deve saber quem é o padre Gabriel Malagrida, porque existem diversos sites, diversos livros ele devem ter procurado, de tanto que eu falei para ele que ele não tinha conhecimento, que era necessário que ele buscasse conhecimento. Falei com toda a educação, claro, não do jeito que eu estou falando aqui, que parece que eu xinguei o homem. Não, eu não xinguei. A desespero é que ele era novo na religião. Ele era do interior do imenso. Ele não tinha... Como eu disse, os líderes religiosos se preocuparam em ensinar ele para acender vela, se preocuparam em ensinar os rituais para ele, e eu não tenho dúvida que ele sabia tudo isso. Mas é necessário, quando você chega em um outro lugar, alguém pergunte de que religião você é. Eu sou de tal religião. Ah, como essa religião nasceu? Que religião? O que essa religião prega? E se tu não souber nada, se tu disser, não, a minha religião acende vela e faz pipoca, o cara vai dizer que tu é louco. Então é necessário tu conhecer como a religião nasceu, por que é que ela nasceu, em que época ela nasceu, como ela nasceu, por que se tem essa ligação tão forte com o cristianismo, o pessoal de Umbanda tem uma ligação muito forte com o cristianismo. É necessário explicar tudo isso. É necessário saber. Então, aquela manifestação ocorre no dia 15 de novembro. E é naquele dia, que hoje é considerado o dia da Umbanda, que não deveria, deveria ser dia 16, pois a primeira sessão de Umbanda ocorre um dia depois. A primeira sessão de Umbanda vai acontecer no dia 16 de novembro, na casa do próprio Zélio Fernandino de Moraes. E o caboclo das sete encruzilhadas, que hoje existe uma discussão muito grande se era um caboclo ou era um Exu. Porque muito pouco se tem notícia de caboclos com esse nome. Tem alguns aí, mas eu vou te contar. Dos que eu conheci, e raros, raros, um, um, eu conheci um, era uma vergonha. Não sabia da própria história. O caboclo não conhece a própria história, não me conta porque não dá. E muito pouco se vê. E existe uma linha de pensamento que diz, não era um caboclo. Por isso ele dizia, para mim não há fronteiras, para mim não há portas fechadas, para mim não há, minhas encruzilhadas estão todas abertas. Eu vou fundar uma nova religião. Ele não dá nome a essa religião conforme alguns acreditam. no dia 15 a religião não tem nome. Ele só diz que será uma nova religião onde espírito de índios e pretos velhos e de espíritos que eles, que o pessoal da doutrina espírita considera que são menos evoluídos, poderão trazer sua mensagem para as pessoas mais humildes. Porque a doutrina espírita é extremamente elitista, meu chaco. E o é, ainda hoje, em alguns lugares. vou contar histórias aqui para vocês sobre a doutrina espírita, sobre algumas casas, sobre alguns casos que aconteceram em casas espíritas. Algumas vergonhosas. Vergonhosas. Mas a culpa é da religião? Não, a culpa nunca é da religião. A culpa nunca foi... Os erros acontecidos na Umbanda nunca foram da Umbanda. Os erros acontecidos na Quimbanda nunca foram da Quimbanda. Os erros acontecidos na Igreja Católica nunca foram da Igreja Católica. Do povo evangélico, os erros acontecidos nas igrejas evangélicas não são da religião evangélica, são das pessoas que ali fazem parte. Nós somos errados. Nós nascemos errados. Eu poderia falar aqui durante horas sobre a conscienciologia do Valdo Vieira. O Valdo Vieira que é uma espécie de iluminati dentro da religião espírita. Vou fazer um trabalho sobre o Valdo Vieira, sobre o Chico Xavier e sobre a Otila Diogo, meu chapa. É quem foi a Otila Diogo. Quem é essa pessoa que tirou várias fotos com o Chico Xavier e que o Chico Xavier de forma humana endossou. Endossou, porque se foi lá naquela manifestação fraudulenta da Otila Diogo e tirou foto abraçada no espírito, ô meu querido, um erro do Chico. Não podemos culpar o grande médium Chico Xavier pelos erros do Chico Xavier humano. Não, temos que separar isso. Ele deixa muito claro isso. Seis anos depois ele dá uma declaração dizendo que aquilo foi um erro. É, estranhamente, a história não está contada. Cadê o Valdo Vieira no filme do Chico Xavier? Não tem o Valdo Vieira. Não tem. Não tem a Otila Diogo. Não tem. Por quê? Porque mostra o lado do ser humano e eles não querem mostrar. Eu vou parar com isso. Vou continuar a Umbanda. Depois eu volto contar essa história aí do Valdo Vieira. Vou contar outras histórias. Então, a Umbanda vai ser realmente montada e vai funcionar e vai existir a partir do dia 16. Dia 16 de novembro. No dia 15, o espírito do caboclo das sete encruzilhadas se apresenta e diz amanhã estarei fundando uma nova religião na casa do meu aparelho. As pessoas riram, disseram, ah, ninguém vai lá. No outro dia tinha fila de gente para ele atender. E a sessão de Umbanda era feita em mesa cardecista. Os espíritos chegavam numa mesa, se rezavam. Está tão ligada à doutrina católica que se rezavam o Pai Nosso, a Maria e os espíritos chegavam. A Umbanda nunca teve tambor na sua essência, nunca teve pipoca, não havia trabalhos. Eu posso falar disso em outro vídeo, não vai dar tempo porque vai ficar muito longo. Mas a Umbanda não tinha isso. A Umbanda, quando nasce, ela nasce de mesa cardecista e segue aquela roupagem cardecista. E um detalhe para vocês, o caboclo da sete encruzilhada, que era um padre, padre Gabriel Malagrida, manda fundar sete casas de religião. Ele manda fundar sete casas. E dá, e faz uma grande determinação. Vejam que aqui eu quero mostrar para vocês que manifestações já existiam antes da fundação da Umbanda de forma como nós conhecemos hoje. Existiam manifestações de pretos velhos, de caboclos e de exus. Já existiam essas manifestações, mas não eram religião organizada. Caboclo da sete encruzilhada, o grande mérito dele é organizar a religião. É criar a religião de forma organizada. Determinar o que é certo e o que é errado. Querem umas das determinações para vocês verem como que se faz hoje não tem mais nada a ver com a Umbanda original? Uma das determinações do Zéle Fernandino de Moraes que ele traz através do Zéle Fernandino de Moraes, médium homem atende a homens, médium as mulheres atendem a mulher. Por quê? Para não haver essa confusão que está acontecendo hoje aí, é uma coisa meio estranha. naquela época essa entidade já sabia que ocorria esse perigo, então ela avisou os médiums homens incorporados atenderão aos homens, as médiums mulheres atenderão às mulheres. Em nenhuma casa deverá se cultuar o povo de rua, o povo de Exu, essa é uma das determinações das sete casas que foram fundadas por ele. Apenas uma não seguiu essa determinação e muito provavelmente as casas de religião que seguem umbanda ligada a Kimbanda venham desta única casa que começou com isso embora esta fosse uma determinação, embora a determinação contrária do seu fundador, do seu pseudo fundador, vamos colocar assim porque as pessoas acreditam que a Umbanda é muito mais antiga, mas manifestação não é religião. Mas para quem acredita que é mais antiga, tudo bem, não tem problema. O importante é conhecer a história. A primeira sessão de Umbanda é do dia 16 de novembro na casa de Zélio Fernandino de Moraes e não no dia 15. Dia 15 é a primeira manifestação oficial. E o nome também mudou. Era Alabanda, depois passou a Umbanda e aí depois fica só a Umbanda. Tá bom? E vamos comemorar este ano comprar a Umbanda completa 114 anos. Dia 15? É, pode ser. Meu abraço a todos vocês. a todos vocês. E aí Obrigado.